Música O lançamento da Jornada Acadêmica Integrada, a JAI, aconteceu no dia 18 de maio. Este ano a JAI completa 30 anos. Para celebrar este número, tanto a campanha publicitária quanto a programação do evento buscam celebrar as conquistas obtidas pela jornada neste período. A publicidade do evento foi desenvolvida por alunos da comunicação social, que trabalham na Facus Agência. Os eslogans deste ano são JAI, 30 anos dando início a grandes jornadas e o primeiro passo é o início de uma grande jornada. A gente pegou a ideia de caminho que a gente usou na primeira parte da campanha e tentou aplicar na segunda. A gente fez tipo uma linha do tempo da evolução das peças que marcaram a humanidade. Aí tipo do GPS a gente usou a bússola, o mapa e o globo e no final daí na foto o GPS, aí os vetores complementando essa foto. A JAI é uma forma de incentivar a iniciação científica na universidade e promover a troca de experiências acadêmicas entre alunos e professores. Também é uma oportunidade para os estudantes da UFSM e de outras universidades apresentarem seus projetos de pesquisa. Inclusive você vai ver durante a campanha alguns depoimentos de hoje pessoas que são professores nossos, professores de outras instituições que iniciaram a sua carreira científica pela JAI. Além da mostra acadêmica, nós vamos ter também a JAI artística, como no ano passado. Nós vamos ter também o PIBID apresentando seus trabalhos em locais que tenham mais proximidade com a população de modo geral. E nós vamos fazer um esforço este ano para trazer os professores do ensino médio para que participem também dessas sessões. A JAI acontece de 19 a 23 de outubro. As inscrições para a apresentação de trabalhos seguem até dia 29 de maio.